E aí Mano, foi falado em mim. Que legal, tem uns bonequinhos do PUBG pra... Não vai cara? Não. Pode ter que me falar. Pode ter que me contar ontem que não vai. Olha ele lá, pulou, pulou, pulou. Pronto, morreu. Respeita... Respeita... Respeita ao pai, filho. Cadê? KS. Esse ele aí. Ah, yeah. Opa! O cara tá aqui fora. Tá. O cara tá aqui fora. Olha que ele me tão tirando. Ele tá ali ó, na frente aqui ó. Que zé buceta cara. Quase me matou. Ainda bem que eu pulei. Tem um bem na minha frente. Tá ele e vindo mais um amigo dele. Três cara. Vai subir aqui pra me pegar. Squad. Lá se me matei. Ai, jogou que sabe. Corri. Morri. Morri, morri. Caralho, He's alive. Caralho. Caralho. Boa, caos. Boa. Boa. Nem estou com alguém aqui. Tô vendo, o meu tá carregando aqui. Nossa. Pegaram o squad já? Foi todo mundo. Aí sim, só eu que fui pra fita. Olha a minha energia. Eu vi. O cara jogou... Molotov, cara. Pegou fogo ali. Só o Zé Roela que morreu. Aham, nem sei, né, Carlos? Não, eu fui sem querer. A cena já tá acostumada, né? Ah, mas eu fico até tarde, mano. Olha o cara lá, Carlos, viu? Olha lá. O louco, o bicho correndo ali. Viu ou não viu? Ai, tem. É o Rogério, vai começar a atirar. Vai chamar atenção aí pra você. Olha o cara lá. Tirando na cabeça, ó. Eu sou o cara, velho. Sniper comigo não tem essa. Ai, vou morrer. Eu sou o cara, tô vendo. Olha a vida aí, Carlos. Vida aí. Ali dentro, ali dentro, ali dentro, ali. Olha aí, cara. Nossa, aí, ó. Ah, roubaram minha kill, ó. Só uns puto mesmo. Ó, rapaz. Fica falando palavrão. Vou chamar até amanhã pra dar no tacar. Não gosto de ficar falando palavrão, mano. Ficando nessa porra, mano. Opa. Ó, tu viu esse direito silenciado aqui na... Ó. Eles tão descendo o morro aqui. Não tira não, Carlos. Não tira não, não tira não. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Aham. Errou tudo, otário. Vai, Carlos. Vai ali, Carlos. Dá a volta ali, Carlos. Ali, ó. Ali, ó. Direita, Carlos. Direita, Carlos. Ali, Carlos. Ali, ó. Ali, na frente deles, ali, ó. Ali, ó. Ali, ó. Ali, na frente deles, ali, ó. Ali, ó. Tirando neles. Ó. Lá. Eles vão matar, ó, cara. Aí, direita na casa, mano. Pegou ele. Pegou, não. Pegaram. Pegaram aí, ó. Pegaram. Nossa, Carlos. Nossa, olha o tamanho do círculo. Ainda tem 20, cara. Quer ver que vai fechar na geng? Ah, foi esse momento. Os caras vão subir o tudo morro, cara. E aí? Ô, Pablo, mano. Não tem um... PUBG, não. O quê? Não tem pra pedir, não. Ô, louco. Mas você tem pra pedir, mano? O bagulho custa 50 reais. Não tem, não. É porque eu tô economizando pra comprar uns negacos. Comprar o quê? Comprar uns negacos. Os negacos. Outro jogo, basicamente. Carlos. Você tá onde, mano? Do Brasil? Do Brasil? Uhum. Sou. Você é da onde do Brasil? Eu sou de Minas. Ah, tá. Por isso que você tem esse sotaque, então. Não, não tenho sotaque. O que é que o segundo mês, por favor? Imagina... Imagina se tivesse, então. Não tem sotaque, cara? Caramba. O nome disso, meu... O nome disso é... Formal. Formal? Viadão? Formal. Tô zoando não, mano. Ei. Você não é gay, mano? É... Não. Eu não sou gay. Ah, tá. Não, que se tem um jeitinho de falar, sabe? Não leva a mão, não, tá? Não tem problema. Mas eu não sou gay. Bele. Bele. Ó, os caras entraram por trás aqui, ó. Por trás, vem. Pega os caras. É... Muito obrigado aí. Tchau. Beleza, falou. O cara tá doido. O cara entrou por trás aqui. O outro não viu, cara. Ele tá ouvindo, né, cara? Ahn? Deixa aí, vai. Vem. Nossa. Olha lá, o cara, o cara, o cara. Olha lá, o cara. Olha lá, o cara. Olha lá, o cara. Morri. Otário. Out ngày. O Rogério, corra. Corra e se cura, mano. Oscar. Ele matou o branco, ô? O Rogério foi boa essa... Matätt. Eu nem conheço esse cara, mano. Ele quem me mandou os convites, mano. Tchau, rapáb... eu quero que mancada maior discriminação que ele faz isso cara eu quero dar o custo as coisas não tem culpa de nada não é bom que eu vou ficar quieto aqui eu preciso ganhar aí se não se concentrar ó olha lá roger olha lá eles não param né cara ai você quer que ele parar a vida para você e falar na tira minha cabeça que é boa roger é de céu hoje é só pegar só pegar só pegar boa já derrubou o caduco a sniper e aí e aí e não matou ae puta aí sim hoje que massa é o que eu já estou escondido no banheiro ali os presos vocês você tem mais dois o que eu já relaxa mano, não, 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 relaxa mano, até que enfim mano, meu Deus, eu tava atirando na cabeça, cara, não tava não, mano, pra mim que tava mostrando certinho que você tá errando, é bom, cara, aí eu não sei se tá, cara, dá pra levar tira de tudo quanto é lugar, mano, é B.O. aqui, né, de pala de quem? Esse cara no chão aí, dá uma olhada, calma aí, não, põe o carão assim também, ó, tá lá, vai descer lá de cima. Não tem bala, cara aí, Carlos? Não tem nem uma arma que dá pra você trocar, tá arma pra pegar? Aperta, Carlos, aperta o quadrado. Nossa, 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 essa foi massa, hein. Nossa, cara. Que isso, cara? Eu matei. Tem mais um só agora, Rogério, vai ganhar, vai ganhar, hein, que eu falei, olá, o cara ali, ó, você viu? Foi uma pessoa aquilo, cara. Foi uma pessoa aquilo ali, não foi? Você viu também? Parecia um, um flash, cara. Será que foi uma pessoa aquilo ali, cara? É, ele lá. É, é, lá, ó, peraí. Atrás desse, deixa eu ver. Atrás desse negócio, Ricardo, você tá acabando lá no final, lá, ó, lá, ó, tá acabando lá de trás. Lá, aquela lá. Ai! Essa é que você levou. Tá lá atrás, acaba lá. Rogério, ele vai ter que correr pra você, Rogério. Uhum. Então melhor você põe a minha tranca já. Que isso, cara? Olha ele lá, Rogério, olha ele lá, olha ele lá, olha ele lá. Só que se botar a cara, ele já tá pronto, né? Ô, meu, tu tá vendo ele lá, cara? A gente tem que atirar junto, tá ligado? Ele vai descer de lá, hein? Ô, meu, olha bem pra minha frente, é uma casa ali marrom, cara, não tem como é, velho. Olha, vem ele, ele vai descer, ele vai descer, ó. Tá descendo, Carlos. Ô, Carlos, ali, à esquerda, 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 esquerda. Esquerda, esquerda, esquerda. É isso aí, ó, aí, ó, bem isso aí, isso. Aí, tá, porra, aí sim, Rogério, é nóis, mano. Tá, porra. Porra, aí sim, quero duas hoje, hein. Eu não fiz porra nenhuma. E aí.